A melhor manhã do mundo para você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado, pela audiência, muito obrigado. Eu sou Stanley Guzman, esse é o seu Alterosa Alerta Amanhã, a minha equipe toda animadaça para poder fazer essa sexta-feira, até porque, se Deus quiser, a partir de 1º de agosto, a gente vai começar a trabalhar sábado também, então, equipe, fique todos tranquilos, vamos pegar às 11 da manhã e vamos até às 5 da tarde, para arrebentar de vez com a concorrência. Sim. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, tenham todos uma sexta-feira maravilhosa, mas desde já vamos atualizar você com as principais notícias do nosso Estado. No programa desta sexta-feira, você vai ver que a adolescente de 15 anos, que foi mantida em cárcere privado pelo namorado, ela continua desaparecida, gente. Ela continua desaparecida, isso se tornou um mistério a ser desvendado pela polícia civil. Em um vídeo postado nas redes sociais, ela tem o cabelo cortado à força pelo rapaz. A polícia ainda procura pela menina, uma vez que, como eu disse, ela está desaparecida ainda. Já, já, eu vou atualizar esse caso para você, que já chama a atenção de todo o nosso Estado pela truculência, pela violência, pela força com que é utilizada contra a garota, cortado com uma faca, depois com uma tesoura, alguém auxiliando. Casos como esse têm sido extremamente comuns aqui na Metropolitana. Semana passada mostramos um semelhante em Lagoa Santa. Então, precisamos tratar desse assunto com veemência e a solução passa pela punição severa dos adolescentes infratores que estão a praticar crimes como esse aí. E atenção, minerada, se você quer se aquecer neste lindo inverno, neste lindíssimo período de início de inverno, com maravilhosos agasalhos diretamente do produtor, fique ligado, fique ligado, porque eu vou te mostrar daqui a pouco tudo sobre a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, que está acontecendo aqui no Expo Minas até o dia 29 de julho. Já, já, uma matéria super legal lá da feira, além de sorteio de ingressos para o telespectador do seu Alterosa Alerta, é óbvio, para você poder visitar sem ter que pagar ingresso, né? Final de semana está aí, está na hora de chamar o pessoal para poder passear e comprar aqueles agasalhos legais para o inverno a um preço bem bacana. Os destaques dos jornais para você, rapidinho. Jornal aqui, gostei disso não, hein? Meu coelho, lá no Z4 já não? O que está acontecendo com o meu coelhão? Daqui a pouquinho vamos mostrar a matéria sobre isso aí. O jornal aqui, por apenas 25 centavos, você encontra nos principais pontos de comércio e veiculação de Minas Gerais, aqui da Metropolitana. Você tem o Jornal de Estado de Minas, que é o Jornal de Minas Gerais, trazendo aqui uma notícia que me chama a atenção. Centrão é o nome que foi dado a vários partidos políticos lá na Câmara Federal e no Senado que se uniram com o nome de Centrão, descarta apoio ao Ciro Gomes e fecha com Geraldo Alckmin. Eu, pela manhã, vi as primeiras passagens da novela, e é uma novela, né? Das notícias, e não tinha sido decidido isso ainda. Legendas pediram, em contrapartida, o mineiro Josué Gomes, filho do falecido vice-presidente José Alencar, como candidato a vice-presidente. Então, tá aí, começa a nascer uma chapa, segundo informações do Estado de Minas, com Alckmin, Geraldo Alckmin, como presidente da República, candidato a presidente da República, e até então, por imposição desse Centrão, com Josué Alencar, Josué Gomes, na verdade, como o vice-presidente. O destaque do interior aqui do Jornal é a prisão do Dr. Bumbum, que já se diz injustiçado, esteranatário, assassino, mentiroso, e uma série de outras coisas, uma série de outros crimes, né, Anai? Né? Muito, muito vagabundo, muito ordinário, mas tem na ponta da língua a resposta para quando perguntado se é culpado, ele se declara inocente. Preso ontem, através do 181, ele e a mãe dele. Vamos direto para as notícias? Se vocês conhecem alguém ou algum endereço na sua cidade com carro abandonado, por favor, nos avisem pelo zap. Eu tenho recebido já vários carros que estão aí abandonados pelas ruas, alguns, inclusive, nas minhas redes sociais particulares. Ligue no 319-9752-0869. É uma das formas que nós encontramos para poder ajudar a prefeitura a localizar esses carros abandonados que servem, entre outras coisas, ou dentre outras coisas, de abrigo para mosquitos transmissores de doenças que causam mortes. O DDD é 319-9752-0869 e a prefeitura já está fazendo a coleta desses carros na rua. Precisamos acompanhar mais. Além da coleta, tem multa. Enfim, abre o seu olho aí. Eu sei que tem o seu carro abandonado na rua. Vamos colocar as artes, por favor? Aqui, ó, rede social comigo. Quer conversar mais? Alerta zap. 319-9752-0869 é o telefone aqui do programa. Você pode ligar e falar conosco sobre qualquer assunto, né? Acompanhar o nosso programa pelo Facebook, facebook.com.br alterosaalerta. Entre, curta, siga a nossa página. Será uma honra e um prazer ter a sua companhia. Temos também a nossa página no Instagram, arroba alterosaalerta. A nossa página pessoal também à sua disposição. Amigos reclamando de faculdades, universidades que estão dando problemas aqui. Vamos correr atrás. Chega para mim através da minha particular. No youtube.com.br alterosaalerta.minas. Todos os canais de comunicação para que você possa falar conosco. Importante você manter comunicação conosco em tempo real. Olha só. Fim do jejum de vitórias. Depois de três jogos sem resultados positivos no Brasileiro, o Cruzeiro virou sobre o América na noite desta quinta-feira. No Mineirão, a Isabel Guimarães e Vitor Moreira estiveram lá. E vão contar tudo para a gente agora sobre esse clássico. Acompanha comigo. Estala e fim de clássico no Mineirão, Cruzeiro e América. Foi um clássico de muitos gols. Mas é o seguinte, nem todos os gols valeram. E aí eu vou falar dos que começaram a valer. O América que abriu o placar com o Christian. E o Vitinho vai falar o desfecho desse jogo aí, que não foi nada bom para o América não, viu? Deixa comigo, Bel. Rascaeta empatou. Robinho virou. Raniel fechou a conta num vacilo danado à defesa do América, viu? Em falar em Rascaeta, ele se tornou o maior artilheiro do Novo Mineirão, passando o William do Bigode, que agora está lá no Palmeiras. Agora você fica aí nesse glamour do alerta, Stanley. Dá uma olhada aqui para eu ficar nivelada com o Vitinho, como é que eu estou. Estou aguentando, mas não mostra aí, Vandessi. Ah, não, é brincadeira, viu, Stanley? Tchau para você, vou ficar baixinha mesmo. Valeu, Vitinho. Tchauzinho, Stanley. Beijo. Quem é que aguenta essa dupla? Fala para mim. Quem é que aguenta essa bebel? Linda, maravilhosa. O Vitinho maravilhoso também. Muito obrigado ao pessoal do esporte, por estar trazendo para nós aqui o material esportivo, para atualizar toda a Minas Gerais pela manhã. E atenção você que quer passar esse inverno com estilo, com elegância e principalmente bem agasalhado. Acontece aqui em BH até o dia 29 de julho, a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas. Gente, referência nessa área de eventos, né? A equipe do Alterosa Alerta esteve no Expo Minas e a repórter Júlia Martins vai nos mostrar agora tudo o que é tendência por lá e com certeza a Júlia deve ter aprontado, né? Vamos ver. O mercado de tricô começou muito despretensiosamente por algumas mulheres que moravam numa colônia italiana lá no sul de Minas há quase 60 anos, lá pela década de 40 e 50. Para poder ocupar o tempo, elas faziam tricô e os netos vendiam as peças em São Paulo. Assim, o mercado cresceu e hoje ele representa quase 90% da economia local. Estamos aqui com a 55ª edição nossa, tá certo? Eu acho que é muito, é importantíssimo para nós, para a nossa economia. Essa injeção, né, de um mês aqui em duas vezes leva para lá uma quantia considerável para nós, que é alguma coisa em torno de 5,5, 6 milhões. Mas também acredito que seja uma troca. E firmo cada vez mais Belo Horizonte com uma capital, além da minha capital maravilhosa de Mineiro, uma capital de negócios. Com o tempo, a produção que era manual foi dando espaço para tecnologia e sofisticação. Entre as grandes novidades da Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas, estão as peças bordadas com pedrarias, pérolas e fios inovadores. Graças a Deus, todo mundo gosta muito dos bordados e a cada coleção que a gente faz, a gente está colocando mais peça com trabalho de bordado, com pedraria, com fios diferenciados e preço bom também, porque é o que o consumidor procura todos os dias, né? A sensação é de que caminhando pela feira, a gente não vai conseguir ver tudo num dia só. Porque são tantas as novidades que a gente gasta muito tempo em cada estande. Uma delas que me deixou encantada é essa bota feita completamente no tricô. E ao mesmo tempo que as peças esquentam, a gente também pensou em algo que esquentasse os pés. Então foi aonde que a empresa teve essa aí brilhante ideia de fazer a bota de tricô. Elas são super confortáveis, quentinhas e está fazendo a cabeça do povo. Linda essa saia midi de lurex, gente! Eu estou achando minha roupa muito feinha diante desse tanto de roupa que tem aqui. E realmente não existe mais limite para o tricô. Um exemplo é esse look aqui, ó. Uma saia midi com lurex em tricô. Ah não, gente, eu não resisto. Esse aqui eu vou ser obrigada a experimentar. E o resultado é realmente surpreendente. Confortável, quentinho e muito chique, elegante. Sem deixar nada a desejar para outras produções. O tricô passou a ser moda. Então, quando passou a ser moda, a gente tem que correr atrás, né? E é onde que saiu essas ideias para fazer os casacos, essa saia. E a criatividade também vai longe nas peças infantis. Desde fantasias de super-heróis a looks da moda. E tudo isso com preços especiais. Como a venda é feita pelo produtor, os valores ofertados podem sair até 70% mais baratos do que no mercado varejista. Existe, em tempos de crise, tudo se aguça, né? Até o talento, né? E está demonstrado isso aqui tranquilamente. A feira ficará no Expo Minas até o dia 29 de julho. De segunda a sexta, das 13h às 21h. E sábado e domingo, das 10h às 21h. E o que a gente pode perceber até aqui é que no momento de crise, a criatividade superou as dificuldades. E eu vou encerrando por aqui, porque eu preciso ir às compras. Pessoa tem um dinheirinho, né? Pessoa é ostentação. Porto falou comigo assim, é ostentação a menina. Não é não, Bordinho? Bichinha é ostentação. A bichinha é ostentação. Chega aqui, saia-minde. O que é saia-minde, Bordinho? Sai-mi... O que é saia-minde? Não sei. O que é que é saia-minde, Toninho? Não sei. Abaixa, abaixa do joelho. Dependendo de mim, eu vou colocar essas meninas aqui. Tu trabalha com saia-minde. Fica tudo andando... Fazer o quê? Tá aqui. Eu tenho cinco... Como é que é? Eu tenho 50 ingressos aqui na portaria da TV Alterosa. 50 pares de ingressos, na verdade. Tá aqui, o Bruninho tá com ele na mão, vai me entregar. 50 pares de ingresso pra você poder participar, né? Tá tudo tortinho aqui, ó. Mas eu vou fazer diferente também. Vou disparar no nosso Zap, no nosso Instagram, essa arte que tá disponível na tela que o meu time vai colocar agora aqui, ó. Se você printar essa tela, se você printar essa arte e apresentar lá na portaria, dizer que é, dizer que é, telespectador, doutorosa alerta, alerta, entra sem pagar. Ah, tá Minas Gerais? Tem o ingresso da entrada, mas meu telespectador. Então vamos lá. São 50 pares de ingressos aqui na portaria da TV Alterosa. Todos os dias eu tenho esse par de ingressos pra você até o final da feira. E o convite digital. Você pode printar a tela no Instagram do Alterosa Alerta, apresentar esse convite digital lá, que a sua entrada está franqueada porque é meu telespectador. Combinado assim? Tá combinado assim, né, Ana? Então vamos lá, ó. Endereço pra buscar o ingresso é Assis Chateaubriand 499, bairro Floresta. Não perca tempo, garanta o seu ingresso e participe dessa feira que é sucesso de malhas e tricô. Malhas de tricô do sul de Minas. Obrigado a toda a direção da malha de tricô. A Cristina, sobretudo, que fala comigo direto. Pra gente poder, obviamente, continuar evoluindo e trazendo do interior a força, a potência das confecções pra cá. Eu espero que cada vez mais os polos de moda do interior venham trazer pra Belo Horizonte. Pra vocês terem uma ideia, somos aí praticamente quase 5 milhões de pessoas na região metropolitana, ávidos e prontos a conhecerem o trabalho de vocês aí no interior. Então, a Zona da Mata com seus pijamas, a Zona da Mata com suas modas roupas de dormir, né? O sul de Minas tá sempre com a gente aqui e outros produtores mais. Nova Serrana com seus sapatos, né? Tragam pra cá e anunciem conosco na TV Alterosa. Será um prazer mostrar de perto o produto de vocês. No ano passado, 25 pessoas, no ano passado todo, 25 pessoas ficaram feridas e neste ano, até agora, já foram 22 vítimas em BH. Olha só, gente, estamos no meio do ano e com a totalidade das pessoas que tiveram problemas no ano passado. A tendência é que este número aumente por causa das férias escolares. Para conscientizar a população, uma nova campanha foi lançada aqui na capital e eu preciso que você acompanhe comigo, porque às vezes você acha assim, eu tô de carro, Stanley. Isso não vai ter problema. Eu já mostrei vídeos de pessoas que tiveram a barra de coluna do carro cortado com a linha chilena, né? Tem um teste nessa matéria que é feito que você vai ficar estarrecido. Então acompanha comigo, vamos ver. No pescoço de Ivan, a marca dos 14 pontos depois de ser atingido por uma linha com cerol em Belo Horizonte. O acidente foi no dia 30 de junho e o motociclista ficou seis dias internado. Eu peguei a moto por um descuido, eu não levantei a minha antena. Eu tenho antena na moto, sempre tive. Eu passei, estava andando na avenida, quando eu me deparei com a linha, já na altura do meu rosto. Não deu tempo de fazer nada. Para conscientizar a população sobre os riscos de utilizar cerol ou linha chilena, o Hospital João XXIII, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal decidiram unir forças para fazer um alerta. Cerol pode levar à morte, como aconteceu com um homem de 38 anos, que foi atingido no pescoço e morreu em contagem no mês passado. Quando o corte acontece na região do pescoço, ele atinge vasos muito importantes, que fazem toda a oxigenação cerebral e a pressão tão grande, que em cinco minutos, se eu não conseguir conter aquele sangramento, o paciente pode vir a óbito. A linha chilena, por exemplo, corta 20 vezes mais que o bisturi. No ano passado, 25 pessoas deram entrada no Hospital João XXIII, atingidas por cerol ou linha chilena. Neste ano, já foram 22 vítimas, sendo três só nesse último final de semana. Mas a previsão é de que este número ultrapasse o do ano passado, já que ainda estamos em julho e, historicamente, este mês é o que tem maior incidência de casos. Segundo as estatísticas, os registros acontecem com mais frequência na região da Estação São Gabriel, 1º de Maio e Pampulha. Aqui em Minas Gerais, existe uma lei que, desde 2002, criminaliza o uso de cerol ou de linha chilena. Quando eles identificam alguma pessoa soltando essa linha com cerol ou linha chilena, eles recolhem esse material, destroem esse material na frente do usuário e emitem uma multa que varia de R$ 100 a R$ 1.500. Só que o mais importante não é a questão do prejuízo financeiro que a pessoa pode ter, e sim a consciência de quando ela utiliza o cerol ou linha chilena, ela pode acabar responsável pela morte de alguém. A Guarda Municipal vai intensificar as ações para tentar diminuir os problemas envolvendo o uso irregular de cerol e linha chilena. Estão desenvolvidos dois tipos de ações, a preventiva e a coercitiva. A preventiva, através do nosso grupamento especializado em patrulhamento escolar, tem feito campanhas, blitz, educativas, buscando conscientizar o cidadão para não utilizar esse tipo de linha. Em outra ação, em outra frente, a gente atua coercitivamente, inibindo que as pessoas façam uso desse tipo de linha. E quando nos deparamos, através de uma legislação estadual, a gente recolhe esse tipo de material e, posteriormente, encaminha para o Estado para a inceneração. É óbvio, né? Eu tenho comentado sempre sobre isso, que essa linha chilena se tornou, sem dúvida nenhuma, uma arma potente, letal, na mão de adolescentes. E não são adolescentes que podem ser considerados, adolescentes que não têm conhecimento do que estão fazendo, porque essa linha custa dinheiro. Ele não chega numa loja, num local de assassinato, e fala assim, me dá a linha para soltar pipa. Aí o cara, então toma essa aqui de graça, que é a chilena. Não, ela custa caro. Ela é vendida caro. Então, o adolescente que vai até lá, para poder comprar a linha chilena, ele tem plena convicção, não fosse pelo poder letal que ela tem, mas pela quantidade de matérias que todo mundo tem feito sobre isso, ele tem pleno conhecimento de que ele pode, sim, ao final dessa brincadeira de péssimo gosto, matar alguém. Então, eu preciso que vocês entendam que quando eu peço mais rigor na lei, eu peço rigor na lei com base em fatos concretos. Eu ouvi aí, e estava ouvindo no rádio também, assim, o estabelecimento comercial que for pego em flagrante, vendendo, comercializando esse produto, ele recebe uma advertência, recebe uma multa, podendo ir até a cassação do alvará. Por que que não caça o alvará do cara no início? Chega e fecha. Vocês dão, por favor, por favor, deixa eu pegar aqui e fechar a sua boca de fumo? Deixa eu fechar o seu tráfico de drogas? Eu vou te alertar aqui para você fechar. Não, a gente chega e fecha. Por que que os botequins, os bares, os corrichos, as bibocas que estão com isso, não são fechadas também? É preciso entender isso. O rigor da lei está nisso aí. Está em cumprir, fazer cumprir a lei. A multa de R$ 1.500, sabe se um cara todo estrepado aí da comunidade vai ter R$ 1.500 para poder pagar a multa e não está nem aí. Não vai nem achar o cara para poder pagar. E a gente fica insistindo nesse discurso de que vai punir quem fizer coisa errada. Como se isso já viesse nos confortar. Não, encontrou um estabelecimento comercial com o alvará. Com o alvará. Vendendo esse tipo de arma é para lacrar na hora. É para levar o cara preso. E a multa não pode ser de R$ 1.500, não. Ela tem que ser de R$ 15 mil. Olha o cara, mas eu não tenho dinheiro. Pois é, mas por que você estava vendendo essa porcaria? Né? Uai. E na internet, faz a compra de um, quando está oferecendo a internet, faz a compra de um, vê de onde está comprando, identifica o endereço IP que a gente chama, vê a geolocalização de onde está sendo vendido. Tudo tem tecnologia hoje, gente. Só não pega se você não quiser. E eu estava ouvindo a fala do comandante aí da guarda municipal. Coloca um pessoal despistado também. Não vai de farda nem de moto, não. Coloca um pessoal despistado andando pela rua ali, andando para lá, andando para cá. Vai ver a molecada, chega e comunica, ó, dá um pulinho aqui, vou cercar de cá, dá um pulinho aqui, porque a molecada está com linha chilena ali. Começa a acelerar isso. Sair um pouquinho do protocolo, sem infringir a lei, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança. Porque quem está andando de carro, pode recuperar na internet aí, quem está andando de carro, não está seguro com isso não. Não está não. Olha só, há um mês a equipe do Alterosa Alerta esteve no bairro Alto Bela Vista, na minha queridíssima Sabará, depois de uma denúncia feita por moradores do local. Eles reclamavam da obra de uma creche que estava para ser iniciada há quase quatro anos. Olha só, iniciada há quase quatro anos. Aí, nós recebemos, obviamente, a reclamação, a nossa equipe esteve lá, acompanhamos todo o desenrolar. A minha equipe voltou lá ontem, né? Voltou lá ontem, para mostrar para você que após a nossa reportagem, a prefeitura, enfim, iniciou as obras por lá. Vamos ver. Stanley, hoje o Alterosa Alerta está de volta aqui na Rua 10, no bairro Alto Bela Vista, em Sabará. A nossa equipe esteve aqui há mais ou menos um mês após receber uma denúncia dos moradores daqui, que reclamavam a respeito de uma creche que chegou a ser inaugurada pela prefeitura, mas nunca sequer teve as obras iniciadas. Vamos relembrar esse caso? Após a denúncia feita pela população, a equipe da TV Alterosa esteve no local e encontrou um campo de futebol que estava abandonado, sem nenhuma obra em andamento. Na época, os moradores reclamavam que a situação já vinha se arrastando por cerca de quatro anos. Quando eles começaram a fazer isso aqui, eu estava grávida dele. Ele já tem um ano e pouco e até hoje, nada. Teve uma comemoração, juntamente com os vereadores, a comunidade esteve presente e ficou no papel, infelizmente, esse projeto tão sonhado para nossas crianças aqui do bairro. Após a reportagem, o prefeito de Sabará, Vander Borges, procurou a nossa equipe informando que a obra iniciaria em até 30 dias. Já tem muita terra porque é a terra plenagem que está sendo feita. Como consequência disso, nós já temos um contrato assinado, a licitação já foi efetuada. Então, agora, após a terra plenagem, é da ordem de serviço. Eu acredito que no próximo mês, até aí os nossos 20, 30 dias, nós estamos iniciando as obras lá, se Deus quiser, cumprindo essa promessa. Conforme esse compromisso que foi firmado pelo prefeito, nós voltamos aqui, dia 19 de julho, exatos 30 dias após a conversa com ele e vamos ver qual que é a situação. A gente já pode observar que já teve algumas mudanças aqui. Eles colocaram um tapume em volta do campo, o chão está molhado, não está mais aquela poeira de quando a gente veio aqui. Então, vamos bater aqui, vamos ver se tem gente trabalhando aqui? Parece que está vindo uma pessoa ali que vai nos atender. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, como está? Vocês começaram a trabalhar aqui quando? Até uma semana. Tem uma semana? Estamos na fase de marcação, né, dos tubulões. Por favor, entra. Vamos lá, Porto, vamos ver. Iniciamos agora, é claro, com a marcação dos tubulões, que é a primeira fase, né, já estamos a fazer o corte. E isso agora, a sequência é essa mesmo, a gente vai fazendo os cortes dos tubulões e na sequência, depois, toda a parte de alvenaria e sim vai. Antes, tinha alguma coisa de errado que estava impedindo isso? Como eu disse, eu não sei sobre isso. Eu sei que nós estamos aqui para começar e começamos. E essa fase de 12 meses, a gente vai cumprir. A previsão, então, para ficar pronta é de 12 meses? Sim, a entrega é com 12 meses. A gente também, que além da creche, nós teremos também uma quadra? Sim, a previsão da quadra. Ah, a previsão da quadra. Ah, tá. Essa creche e essa quadra não vai ser só um suporte grande, né, para o bairro Alto Bela Vista, mas sim para os outros bairros que estão em torno. Eu e a comunidade estamos felizes, sim, por essa obra estar continuando. Então, nós esperamos que essa obra não pare. Stanley, e o que antes era um campo abandonado, se tornou um canteiro de obras. E nós já podemos observar algumas mudanças aqui. Eles cercaram em volta do campo, colocaram um tapume, os homens estão trabalhando aqui no início das obras e ali no fundo, que estava tudo quebrado, sucateado, eles reformaram e já instalaram um local de apoio para os trabalhadores que vão atuar na construção da creche. Cristiana diz que espera pela conclusão das obras para que possa deixar o filho de um ano e seis meses na creche para trabalhar. que continuam. Não é começar a obra porque vocês iam voltar, mas é continuar até o fim. É um serviço que a Alterosa está fazendo, que é muito benéfico para a gente da cidade. Denuncie, chame a Alterosa, alerta, que com certeza eles vão fazer sim. Então, Stanley, o nosso combinado aqui com os moradores agora é este, acompanhar e vigiar a obra, porque se a obra parar, a Alterosa vem, a Alterosa vem, é isso mesmo, não é pretensão nossa e nem presunção nossa. A gente não quer aqui aparecer mostrando, deixa as imagens para mim, por favor, mostrando a deficiência do poder público, não. A gente quer mostrar campanha de vacinação exitosa, a gente quer mostrar limpeza de carros na rua, a gente quer mostrar obras sendo começadas e concluídas, a gente quer mostrar bons exemplos e práticas pessoais, estamos saindo para fazer uma matéria agora com a Júlia e com o Anderson Porto daqui a pouquinho, não vou adiantar nenhum conteúdo não para deixar todo mundo da concorrência mordendo o cotovelo de raiva, mas qual a destinação que se dá para determinados produtos que a gente nem imagina, né? Ah, o óleo de cozinha, todo mundo já mostrou, espetacular, vamos fazer sabão, vamos fazer perfeito, mas existem outros produtos, outros itens de primeiríssima necessidade que nós não sabemos como são utilizados ou reutilizados. Então, o Alterosa Alerta, com humildade, com o nosso arrojo, o nosso empenho, o suor do nosso rosto, o empenho da minha equipe, das pessoas que trabalham comigo, nós queremos simplesmente transformar nosso estado de Minas Gerais em um estado de trabalho. Vocês não imaginam, eu estou lutando, eu prometi, não esqueci, o meu amigo está em Londrina, no Paraná, esse que se propôs a apresentar esse quadro de empregos comigo aqui e não é o quadro de empregos, vagas de lavador, vagas, não, 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 não. Nós vamos receber vocês aqui na TV Alterosa. Isso é uma promessa que eu fiz com a ordem e direcionamento da minha diretoria, espaço aqui na TV Alterosa, um lugar aqui na TV Alterosa para você vir, ser atendido, né, a própria Famigui ontem esteve aqui comigo, entre no site da Famigui, vote nos cursos que você quer ter acesso a eles gratuitamente, cursos de, cursos rápidos, de orientação, gente, porque a pessoa precisa conhecer a sua realidade. Então, anotem aí, com todo respeito, às sete da manhã, o Alterosa Alerta está aqui para discutir com vocês, tá? São sete horas e trinta minutos, você que está chegando agora na TV Alterosa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, avise aos amigos se nós estamos aqui, nós queremos dar o nosso melhor para você e queremos fazer isso da maneira mais mineira possível. É conversando, é discutindo, dando parabéns às boas atitudes, mas cobrando das autoridades problemas como esse. Continua desaparecida a adolescente de 15 anos que foi mantida em cárcere privado pelo namorado no bairro São João Batista, na região de Venda Nova. Em um vídeo postado nas redes sociais, o rapaz que já está preso aparece cortando os cabelos da adolescente. Vejam só. A violência é praticada com fundo musical. O funk rola solto, enquanto a adolescente é obrigada a ficar sentada no banquinho, onde tem o cabelo cortado à força. O homem que comete a agressão usa primeiro uma tesoura para picar o cabelo longo. Como não consegue fazer o corte, ele pega uma faca de cozinha e executa a ação. O homem que usa de agressividade com a garota não tem pressa e parece estar bem à vontade. Veja que uma outra pessoa participa da cena e auxilia o agressor. O vídeo é interrompido e não dá para perceber o que acontece em seguida. A adolescente de 15 anos vítima da agressão está desaparecida. Segundo a polícia, ela foi mantida em cárcere privado neste móvel, onde foram encontradas mechas de cabelo e também porções de drogas. Militares do Batalhão Rotam chegaram ao local após receber denúncia de que a jovem estava passando por momentos de tortura nesse local. Depois de denúncia anônima, os militares foram até um ponto da cidade onde um jovem de 19 anos e um adolescente de 16 foram detidos. Eles confessaram participação no crime mas não informaram o paradeiro da moça. Segundo a PM, Eric Warley Souza não resistiu à prisão. A segunda versão que foi apresentada pelo autor preso, ele disse que não a matou, mas também não soube informar o tempo que a manteve em cárcere privado nem que dia que a soltou. E também não quis informar o endereço, falou que não tem conhecimento onde ela pode ser encontrada. Os dois detidos foram levados para a central de flagrantes da região oeste da capital juntamente com o material apreendido no barracão. A PM apurou que a dupla tem envolvimento com o tráfico de drogas e teria cometido crime por vingança. O maior, ele assumiu que tinha realmente por um problema de desavença amorosa, uma traição no namoro, mantido a menor sequestrada e teria agredido, cortado o cabelo dela em uma represália, como uma punição por esse fato. Na semana passada, outro crime semelhante aconteceu em Lagoa Santa, na Grande BH. Um adolescente de 16 anos teve o cabelo praticamente raspado por outro adolescente de 15. Ele acabou apreendido e levado para um centro de internação provisória após ser localizado em uma boca de fumo. Segundo a Polícia Civil, uma das suspeitas era de que ele queria se vingar porque a jovem havia contado para a namorada dele sobre uma traição amorosa. Para a Polícia Militar, no caso acontecido agora em Belo Horizonte, a moça pode ter desaparecido também por medo dos traficantes da região. A gente acredita também que talvez ela possa estar desaparecida por estar com medo de algum outro tipo de retaliação por parte de traficantes da região, já que agora esse autor foi preso e ele tinha uma liderança de tráfico de drogas naquela região do bairro São João Batista. Assim que está sendo feito. Agora, me causa estranheza, viu diretora? O rapaz que fez isso aí está preso e ele não sabe onde o adolescente está. Ele não fala onde ele está. É isso que me causa estranheza. Nós temos um aparato legal, nós temos um conjunto de leis, né? Ele fala que não matou ela, mas ela está desaparecida. Ele foi... Ah, esse aí. Esse é o rapaz? Olha que coisa. Esse aí está preso. É coisa, né? Não é nem bicho. É coisa. Que bicho não é feio desse jeito, não. Infelizmente, nós estamos num conjunto de leis. Nós temos um conjunto de 19 anos de idade, então não é menor mais. Não é menor mais. Deve ter um histórico terrível como menor, mas não é menor mais. O que eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez, agora são 7 horas e 35 minutos, e eu vou fazer isso de agora até o dia 7 de outubro. gente, vocês vão ver, obviamente, a minha manifestação sempre cobrando de vocês o seguinte. Ah, determinar... Peço licença. Peço licença. Deixa as imagens para mim, Dani, eu sei que é campeã aí, só das meninas rodando aí, ó, o cabelo sendo cortado, tanto aqui essa agora, quanto a de Sabará. Pode deixar rodando. Existem um conjunto de leis que foram realizadas até agora pelos deputados e pelos senadores brasileiros, tanto o que fez aqui em Minas Gerais, quanto o Rio Grande do Sul, quanto alguém de Roraima, quanto alguém do Rio Grande do Norte, né, alguém do Acre, em todos os quatro pontos cardeais aí aqui do Brasil. Esses senhores deputados, eles escolhem quais são as leis que vão ser aplicadas aqui no Brasil. São eles, através dos seus posicionamentos legislativos federais, é que escolhem quais são as leis que vão ser aplicadas aqui no nosso país. Então, nesse rol de quinhentos e tantos deputados federais, setenta e poucos deputados são mineiros. São deputados que nós entregamos para o Brasil, que nós escolhemos e entregamos para o Brasil. Então, sem querer menosprezar ninguém, eu recebi há poucos dias atrás aqui um pedido de visita de uma senhora que dizia assim, eu sou candidata a deputada federal. Sim, senhora, eu não tenho por hábito. Se a senhora fosse do meu ciclo de amizades, eu receberia qualquer um, como eu recebo. Agora, se a senhora se anunciou como candidata a deputada federal, quero saber qual é o assunto que a senhora quer ter com o cidadão Stanley. Porque o apresentador Stanley não tem esse assunto com ninguém. O cidadão Stanley tem, o apresentador não tem. Está certo? Ah, não, é porque eu sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa muito humilde, eu tenho certeza que eu quero mudar o Brasil. Então, realmente a senhora vai mudar o Brasil convencendo outras pessoas. Porque, infelizmente, ela não tinha nem o primeiro grau completo. E a lei não permite isso. Ah, Stanley, você está fazendo preconceito contra quem não tem estudo? Não, muito pelo contrário. eu só acho que nós precisamos entender que não são as pessoas que são nossas amigas, não são os apresentadores de televisão, não são os policiais, não são os generais, não são os jornalistas, não são os médicos, não. Não são essas pessoas que valem-se da sua posição para poder chegar na sua porta e te pedir para poder votar nele. não é isso. O gesto que você pratica e o que ele reflete na vida do outro é que faz a grande diferença no ser humano. Esses homens e essas mulheres que estão no poder hoje, inclusive os de Minas Gerais, não fizeram nada, vou repetir, não fizeram nada para mudar essa realidade que eu estou mostrando para vocês aí. Para eles, para todos eles, para a maioria deles, para a democracia que eles sustentam, adolescentes menores de 18 anos não podem ser responsabilizados como adultos em atos como esse aí, apesar de ter sido praticado por um adulto. Põe a imagem do outro borrado, Budani. Esse cara aí poderia ter mostrado o rosto. Agora, desse fato aí, cortando com a tesoura o cabelo da menina, esse moleque tem 15 anos e se tivesse o áudio dele, vocês iam ver a forma, é isso aí, 15 anos de idade, praticando o mesmo ato que um de 19 praticou. E por que que para o de 15 anos eu tenho que dar mamata? Por que que para ele eu tenho que defender direitos? É isso que eu tenho pedido a vocês. Peçam aos seus deputados, mas anotem. Eu queria fazer uma enquete na rua aí, viu, Nayane? Para pegar um dia desse da vida, eu disse, vem cá, você se lembra quem votou para deputado federal da última vez? Você se lembra para quem você votou para deputado estadual da última vez? Para quem você votou para senador da última vez? Eu garanto a vocês, 99,9% não vão se lembrar em quem votou. Eles podem até se lembrar do fulano que foi eleito, mas em quem o voto dele foi dado, 99,9% não se lembram. Não se lembram. Porque aí, essa memória curta, essa falha de memória nos faz ser engodados, enganados de novo pelos mesmos. Eu queria convidar vocês, não é a fazer movimento não reponha ninguém, não vote ninguém, não. Estude o seu candidato, olhe se o que ele diz corresponde com o que ele faz. Olha a riqueza dele, gente, deixa eu voltar para cá, mentir rapidinho, vocês não têm noção, qual a profissão do cara? Qual a profissão do Bruno? Ah, o Bruno é que é um dos nossos auxiliares no estúdio, tá? O Bruno pode ter uma Ferrari? Não. Honestamente, não. A não ser que ele tenha casado, que a Aline seja herdeira de uma grande herança, ou que ele tenha julgado na mesma do que não é, ou que ele tenha ganho num jogo qualquer da Mega Sena, para que ele possa ostentar um carro de 100, 150, 200 mil. Porque nem se ele tivesse feito uma economia desde os 12 anos de idade que é trabalhador decente e honesto, ele teria condição. E ainda que tivesse os 120 mil reais para poder comprar um carro, talvez ele trocasse o carro por uma melhoria na residência dele, por um presente para a filha, por uma previdência privada para a filha. Eu não consigo entender como é que deputado estadual que até há poucos dias atrás era funcionário ganhando 4, 5 mil reais por mês hoje mora no São Bento. Está explicado, né? Está preso. Está preso por desvio, por fraude. Eu não consigo entender como é que filho de pastor, pastor, filho de pastor, que tecnicamente não recebe para poder pastorear, compra carro de 200 mil reais por mês porque é deputado. Então eu assumi o compromisso aqui e se porventura, por uma questão editorial, eu não puder mostrar isso aqui na minha tela do meu programa, eu vou mostrar nas minhas redes sociais. A declaração de imposto de renda de todos os candidatos eleitos a deputado estadual aqui em Minas Gerais, eles vão explicar para vocês quanto eles têm de patrimônio, quanto eles estão ganhando por mês. Eu prometo a vocês, gente, eu prometo a vocês e vou ser sincero para você, estou colocando meu emprego em jogo. Estou colocando meu emprego em jogo, mas faço isso com a minha consciência tranquila. Vou falar para onde eles estão viajando. Durante o mandato aí, os caras vão para os Estados Unidos, vão para Miami. A ação está correndo. Põe as imagens de novo para mim, a da menina sendo com o cabelo cortado. Em pleno mês de maio, estão indo esquiar em Aspen, nos Estados Unidos. E aí, o que está sendo votado aqui? Nada. Então eu vou mostrar a agenda dos deputados estaduais de Minas Gerais toda semana. E se eu não puder fazer isso na TV, por qualquer motivo, linha editorial que eu respeito, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Deputado tal está viajando para os Estados Unidos, deputado estadual está para a Disneylândia. Não vou deixar, a partir de 2019, eu não vou deixar que você continue sendo enganado por esses caras, essas senhoras, que se colocam aí como deputados, mas que mantém soltos, adolescentes capazes de praticar crimes como esses aí que eu estou mostrando para vocês. Está certo? É um compromisso de apresentador e de cidadão que eu faço para você. Porque tem... Eu já tirei folga de uma semana aqui na TV, até o Corrêa fez para mim. Tirei folga de uma semana, o Ricardo Carlinho cobriu minha ausência. Agora, no terceiro ano que eu estou aqui, eu sou sócio do programa, para vocês entenderem que eu não sou empregado na TV Alterosa. Gostaria muito de ser, tenho muita honra de ser. Mas eu, como patrão de mim mesmo, não consegui tirar 15 dias de folga direto até hoje pelo compromisso que eu tenho com a notícia e com a informação. E olha que não é de agora, não. A dona Nayane trabalha comigo desde 2008, que nós nos conhecemos, e desde 2008, em 10 anos, eu não sei o que são 30 dias de férias. Eu não sei o que são 20 dias de férias. Em 10 anos. Para poder chegar aqui agora, ter a chance de disparar esse canhão, como disse Mário Neves, Stanley, não gasta nosso canhão contra o Espiria Gardinha, não. Mas vou perder a chance de disparar o nosso canhão contra a corrupção, contra a maldade, contra a usurpação. Não vou perder essa chance. Eu não vou perder essa chance. A não ser que Deus me tire a vida. Aí eu vou acertar as contas com ele lá em cima. Mas até lá, o Stanley Guzman é da Alterosa. Que fique muito claro, eu respeito muito os outros programas de televisão e respeito mesmo. Mas eu sou em contrato da rua. Ah, você que é o Stanley do Balanço Geral? Não, lá é o Mauro Tramonte. Ah, você que é o Stanley do Cidade Alerta? Não, lá é o meu querido Elvete Moreira. Ah, você que é o Stanley do MG? Não, você que é o Stanley do... Não, não, não. Eu sou o Stanley Guzman é na Alterosa. O Stanley Guzman é na Alterosa. Repita isso aí, igreja. O Stanley, como diz o Siqueira, o Stanley Guzman é na Alterosa. Então, não, amém? Então, não se esqueça disso. Respeito demais nossos queridos concorrentes aí. São pessoas que eu tenho por referência, por amizade, por respeito, mas eu não abro mão, em hipótese alguma, de ser quem eu sou e agir como eu acho. Tá bem? Se isso me custar a sua indignação, eu peço desculpas. Vou tentar mudar na cota que for possível. Um casal foi preso, suspeito de ser mandante de ataque a ônibus em Pouso Alegre, no sul de Minas. O homem confessou, ele confessou. Tiago, música do apresentador que não pode ficar nervoso? Porque ontem o MN falou comigo assim, o seu remédio não fez efeito. O MN falou assim, vou esperar mais 10 minutos para ver se o seu remédio é aquele bom. Aquele remédio bom fez efeito. E não fez não, porque eu estava atacado ontem. Tiago. Sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. O boêmio, colocou fogo no ônibus. O boêmio que tocou Rebu na cidade, ele confessou. Sobe, Tiago. Ele confessou a minerada. Esse canalha confessou a minerada que ele faz parte de uma facção criminosa. Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho. Ele confessou. Coloca na tela. O casal foi preso na região do bairro Shangri-La, em Pouso Alegre. Um dos suspeitos, identificado por Rogério Narciso, de 32 anos, também conhecido por Rogério Pitbull, disse à polícia que faz parte de uma facção criminosa. Com eles, foram encontrados uma pistola 9mm, cocaína e outros materiais. A polícia civil investiga a ligação dos suspeitos com o ataque a ônibus em Pouso Alegre no mês passado. Segundo o delegado, a suspeita é que ele seria o mandante para colocar fogo no veículo. Uma das pessoas que deu a ordem, né, para que esse ataque ocorresse, uma vez que ele mesmo afirmou ser o disciplina do bairro. Rogério Pitbull tem passagens por roubo e tráfico de drogas. O casal foi encaminhado para o presídio da cidade. Por que que o caboclo chama Rogério Pitbull, né? Hein? Para que você fez isso? Não sei. Ah, tá. O Thiago errou o áudio. Sim. Por que que o cara chama Rogério Pitbull? Deve ser valente. Não sei. Mas vamos ver o rostinho dele. Vamos ver se dá para ver o rostinho dele. Vamos ver. Olha lá. Desce do pote. Desce do pote. Olha só a tranquilidade do cidadão. Pistola, munição de grosso calibre, né? Disse que faz parte facção. Deve ter uma fila de advogado na porta para soltar esse boêmio. Uma hora dessa eu vou mostrar para vocês. Uma hora dessa eu vou para a porta do... Despistado. Eu não. Vou despistado para a porta do delegacia. Ó. Como é que é, Pitbull? Ah lá, o rostinho dele aí. É dessa criança. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu fui convidado há uns dois anos e meio atrás por uma família do Mato Grosso. Eles não sabiam que eu tinha parado de advogar. Fui convidado por essa família para poder atender a um caso de prisão irregular. E eu não advogo mais. Já falei isso para vocês aqui. Convidei um amigo. Você olha, ouça essa família aqui e veja. E realmente a prisão estava irregular. Irregular. A pessoa que deveria estar presa era homônimo. Era o mesmo nome do Stanley Guzmán. Tinha outro Stanley Guzmán. Como tem Stanley Ramos Guzmán em Boca Raton nos Estados Unidos. Não é como não é pequeno, né? Então, prenderam o cara errado. E eu disse, olha, contrate o advogado aqui e ele vai resolver isso para você. Gente, esse cara que tinha sido preso equivocadamente, ele tinha um certo poder, aspas, aquisitivo lá em São Paulo. Vocês não têm noção da quantidade. Eu estou falando. Eu, Stanley, estou afirmando isso. Ninguém me contou. Eu estava lá e vi a quantidade de telefonema que a filha dele recebia de advogados, entre aspas, renomados aqui, dizendo que por 50 mil tiraria ele da cadeia, por 60 mil, por 100 mil, por 30 mil tiraria... E eu não sei como é que os caras souberam que o cara estava preso e como é que ele tinha dinheiro. Tamanha é a máfia envolvendo essa questão de advogado e agente presidenciário. Informou, ó, fulano que entrou aqui é barra... Estou afirmando, senhores. Não estou... Eu não estou criando aqui mais uma expectativa, não. Eu estou afirmando. E não adianta... Ah, Stanley, você está falando mal dos agentes. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu só estou dizendo que alguns dos senhores... Me dá o doutor Bumbum aí agora que eu quero colocar esse cara. Tem aí? Tem ele? Tem ele não? Me dá só no jornal então, Nath. Sabe por quê, Nath? Porque às vezes as pessoas ficam falando de mim que eu falo sempre da parte pobre ou da parte mais fraca. Do agente, do advogado, porta de cadeia, do jornalista de meia boca igual a mim. Né? Então está aqui, ó. Estou falando do médico milionário, estelionatário, assassino, bandido. E numa das fotos que ele colocou numa rede social aí, do Procura-se, do Procura-se, pela pouquinha experiência que tenho, pela pouquinha. Ele está usando, numa das duas fotos que é colocado no Procura-se dele aqui, salvo meu engano, 181. Ele está com um uniforme marrom que me pareceu do exército. Um uniformezinho social que a gente chama. Quer dizer, um cara que pode ter, inclusive, ter histórico no exército por ter curso superior no CPOR, no NPOR. Médico, filho de médica, caçada, vagabunda, ordinária, assassina. Então, não venham dizer pra mim que o Stanley aqui só fala de profissões, digamos, mais simples. Não, porque eu não escolho o lombo pra bater. Eu não tenho político de estimação e eu não tenho bandidos de estimação. Dois homens estão presos na delegacia de Lavras, esperando transferência para o presídio da cidade. Um deles, um jovem de 21 anos, foi detido na tarde de segunda-feira. Ele deveria ter sido transferido para o presídio no mesmo dia, o que não aconteceu. O caso foi denunciado pela família do rapaz. A unidade de Lavras está interditada pela justiça há quase dois meses e não pode receber nenhum novo detento até melhorar as suas condições. Ou seja, as famílias que estão nos aglomerados de gente boa, trabalhadeira, que corre atrás, as famílias que estão aí lutando para poder pagar, esses aí não têm a preocupação nenhuma do Estado. Mas bandido tem que ter condição boa para poder cumprir pena. Vamos ver. Por mais que a pessoa erra, ela não tem o direito de viver numa situação dessa, não. É assim que esses dois jovens estão aguardando a transferência para um presídio. Essa sala de custódia na delegacia de Lavras tem cerca de dois metros quadrados e mal cabe um colchão. A cela também não tem janela e muito menos banheiro. Como é que vocês estão aí? Ah, na deselegança, muito humilhante. Não se necessário. O problema, segundo a Polícia Civil, é que o presídio de Lavras foi interditado em maio deste ano. Na época, o local abrigava mais de 300 presos, só que a capacidade permitia apenas 89 detentos. Desde então, os presos estavam sendo levados para Bom Sucesso, que fica a 45 quilômetros de Lavras. Mas com tanta demanda, o local também ficou superlotado e a solução foi a interdição, que saiu na última segunda-feira. Agora, de acordo com a polícia, os presos de Lavras, Pertões e Itumirim não têm para onde ir. A Secretaria de Estado de Administração Prisional informou por meio de nota que está tentando resolver o problema junto com a Polícia Civil e o Poder Judiciário na região. A Secretaria informou ainda que a superlotação prisional é uma realidade nacional e não específica de Minas Gerais. Atualmente, a população carcerária é de aproximadamente 70 mil presos e o número de vagas é cerca de 40 mil. Enquanto isso, os familiares estão desesperados. Valdécio é pai do jovem preso com drogas. Ele conta que só ficou sabendo da situação do filho um dia depois. Meu outro filho passou lá na terça-feira de manhã e foi olhar para onde ele tinha ido e ele estava lá ainda, dentro de uma pequena cela, sem água, dormiu sem colchão no chão. Aí eu fico indignado. Indignado porque a gente não é a favor do erro que ele cometeu. Mas também não pode ficar na situação que ele se encontra lá. Um animal vive melhor do que a situação que ele está lá. Vive não. Vive não. A nossa produção chegou a informação para nós aqui que eles foram transferidos para o presídio de Boa Esperança, porque em Lavras realmente não tem condição de receber nenhum novo detento. Eu discordo do senhor, o senhor é pai, peço licença para discordar, respeito muito o senhor, mas a Bíblia diz que repreenda o teu filho no caminho, ensine ao teu filho o caminho que deve andar, quando crescer não desviará dele. Tá certo? Se de repente ele desviou, ou o senhor não ensinou, peço licença ao senhor por agir assim, ou o senhor não ensinou, ou ele merece, é muito mais cadeia do que está aí. Tá bom ficar assim, tá, doutor? Meu senhor, só precisa de ver o pessoal da rua aqui, ó, como é que está morando. Desculpa, eu não concordo com a fala do pai. Eu volto já. Eu quero contar pra vocês essa... Foi agredida dentro de um ônibus no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Uma crueldade que não tem tamanho, e você vai acompanhar comigo esse destaque agora, vamos ver. Um homem de 48 anos agrediu verbalmente e fisicamente uma mulher de 67 dentro de um ônibus em Juiz de Fora. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estaria sob efeito de álcool. O coletivo da linha 118 Parque Independência ficou parado na Avenida Rio Branco, próximo ao Parque Alfeld, até a chegada da Polícia Militar. Curiosos cercaram o ônibus até a saída do suspeito de dentro do veículo. Segundo a versão do cobrador, esse cidadão, ele entrou no ônibus e queria pagar uma passagem por 50 reais. E ao ser informado que não tinha troco para devolver pra ele, ele não satisfeito, começou a xingar o cobrador e todos os passageiros. Só que tinha uma senhora que estava próximo a ele e se plantificou em pagar a passagem. O que foi feito, ela pagou a passagem pra ele e ele ao passar pela roleta, foi parado pela vítima, uma senhora de 67 anos, que pediu que ele tivesse calma, porque ele teria calma devido às ofensas dele. Ele não satisfeito, segurou no braço dela e começou a ofender ela também. Aí o pessoal vendo essa situação, que ele está muito bravo, nervoso, o pessoal segurou ele e esperou, aguardou até a chegada da Polícia Militar. E chegando no local, retirou ele do ônibus e conduziu ele até o xadrez da viatura e encaminhou mesmo até a Delegacia de Polícia Civil. O cobrador falou que tinha indício e foi visto pelo teor alcoólico e ele estava alcoolizado. O homem deve responder à justiça pelos crimes de injúria e agressão. Vai ser feito aí um RED-STC, vai ser marcado por ele, comparecimento, que posteriormente fica nas causas. Então é isso, Minas Gerais. Vamos voltar com esse assunto de tarde pra repercutir, sobretudo, a questão do desrespeito ao idoso, não é isso, diretora? Desrespeito ao idoso, que tem um estatuto próprio pra eles. Quer falar comigo? Conversa aqui, ó. Alerta zap, tá na mão, 319-9752-0869. Atenção, pessoal do bairro Itupi, estão com problemas com a Copasa, vou tratar desse assunto também. Daqui a pouco eu tô de volta, depois eu ter os esportes. Tchau, tchau!